Muito boa noite, caros ouvintes da Cula de Rádio e também do programa Antropofagia veiculado tanto na Cula quanto na FM Educativa Sul-Brasil de Toledo, a 104.9. Estamos aqui no primeiro congresso internacional dos estudos do rock na Universidade de Cascavel, União Oeste de Cascavel, entrevistando grandes Jão Ricardo, eles que são grandes líderes, grandes cabeças, mentores, secos e molhados, grande banda da década de 60, rock nacional, brazuca mesmo. Boa noite, Jão Ricardo. Boa noite, queridos. Muito bom. Estar aqui. Então, Jão Ricardo, me diz o que você está achando desse primeiro congresso internacional dos estudos do rock, que a Universidade de Cascavel está reculando aqui para todo mundo? Olha, a sensação que eu tenho é que a partir de agora vai começar por ser isso em grande escala. O primeiro era difícil, mas esse primeiro está me parecendo que está sendo um sucesso. Então, eu presumo que vai dar uma vazão a pessoas que gostam de rock, a muita gente, a ter outros congressos que eu achei super interessante. Eu estou gostando muito. Isso aí. e eles estão cheios sempre. Também é uma surpresa para mim. E o nível de interesse para você escolher esse disco especificamente, que é o disco emblemático, não é? E foi o meu primeiro disco que eu compus ele inteiro, praticamente, né? sem exceção com o que é uma regra, mas sempre muito, muito, muito bem recebido. E vocês fazem parte, né? Você fez parte de uma das gerações talvez mais ricas da música brasileira, né? Junto com o caso das máquinas, made, mutantes, como que você enxerga hoje o impacto que vocês conseguiram causar na música e na sociedade brasileira? Olha, eu vendo de longe, em perspectiva hoje, eu acho que o Sex Mart, eu não consigo entender muito bem como é que nós fizemos isso. Eu fazia música como qualquer pessoa, como qualquer garoto, queria ter uma banda como qualquer garoto, e de repente a minha banda virou a maior banda do país. Maior banda no sentido de que vendemos discos que nunca ninguém mais vendeu, nem o próprio Roberto Carlos, que era uma coisa que era imbatível, né? Não era imbatível. Batemos de longe, Roberto Carlos. Então, eu não sei. Eu falo, ou são todos loucos, ou eu sou louco que fiz aquilo, junto com os meus companheiros. Ah, o trabalho mais recente de Pecos, né? Junto com Daniel e a Pec, é o Chateau Boy. Qual que foi a tira de fazer uma música de 29 minutos? Qual que é essa ideia? É, se hoje eu faço, eu penso daqueles maneiras. Eu tinha escrito uma, é que aquilo é meio autobiográfico e tal, né? E o Daniel, que já tinha tocado, já tinha feito um disco bonito, chamado Puto, ele veio e ele falou, eu não queria que você ouvisse umas músicas, que é completamente diferente daquilo que eu faço, mas eu quero a sua opinião e tal. Quando eu ouvi, eu falei, ah, eu preciso delas. Já que você não gosta muito, dá pra mim que eu sei o que eu vou fazer com elas. Então, o que é, João? Eu falei, vamos embora, vamos fazer. E eu fiz o Chateau Boy. Eu adorei fazer o Chateau Boy, porque é justamente aquilo que os seres molhados na minha cabeça sempre foi. Uma coisa inesperada, uma coisa que pode ser, ah, mas se você seguirá pelo sucesso, você está perdido. Isso pra mim já aconteceu uma vez. Entendeu? O meu nível, eu fiz muita, não acontece com ninguém, pra começo de conversa, e não aconteceu com mais ninguém. E aconteceu comigo. Eu disse, ah, eu tenho que pensar nisso, eu tenho que fazer o que eu gosto. E eu fiz o Chateau Boy, agora já aos 60 anos de idade, bicho, então eu tinha que fazer uma coisa que tinha que ser, sabe? Prazeroso, pra mim, diferente de quando o cara fosse ouvir. Ou ele falava, ah, porcaria, eu não quero. Ou então, não, ah, que legal. Como teve gente que falava, João, pô, claro, tinha que ser isso mesmo. É, eu fazia arte, né, e quem gostar, ótimo, se não gostar, é a sua arte, a sua expressão, né? Se bem que o primeiro disco você tem, na verdade, é bom que você saiba uma coisa, uma novidade. Todo mundo, eu mostrava as músicas daquela época, essas músicas que todo mundo hoje canta e acha que é o máximo, eu falava, isso não vai dar certo. Ela não vai dar certo, não, João, mas se não é o som que está sendo feito hoje, como é que isso aí pode... As pessoas focam em outras coisas, você está fazendo errado. Claro, eu disse que eu fiz errado, mas eu fiz com essa coisa, quer dizer, eu vou fazer o que eu gosto, e se gostarem, não, se gostarem, é fácil. É, falando, você disse que o som que é feito hoje, mas naquela época, tem alguma banda hoje que você bota até assim, que eu vi um vídeo de vocês, eu com o Van Glyke, por exemplo, há muito tempo atrás, tem umas bandas novas assim que você tem acompanhado? Eu, eu geralmente, eu fico de olho em tudo, gosto de ver e tal, gosto muito. O Van Glyke é interessante e tal. Eu esperava mais deles, da época que eu ouvi, eu esperava e falei, não, eles entravam no esquema e aí, aí é perigoso, você não pode falar nada. Eles começaram muito bem e depois eu achei, após o último disco deles que eu ouvi, ouvi umas duas, três músicas, eu falei, não, é mais do mesmo, é chato, porque eles já são compromissados com o esquema que não interessa. Mas assim, nacionalmente, assim, tem uma banda que nem existe para vocês, é o filho da médica da minha filha, que é a pediátrica. E ela pediu, porque o filho dela soube que, o filho dela tem 28 anos, tem uma banda chamada, olha o nome da banda, mas eu adorei a banda, a banda chama, senhor de, que dona vontade. Que nome é esse? Mas eu me lembro que todo mundo, quando ouviu o Seguem do Coração, que nome é esse? E eu fui ouvir, e o cara, ela me ligou e tal, se eu ouvia, porque ele descobriu que a mãe me conhecia, e ela, você sabe com quem você está falando, mãe? E a mãe ficou assim, é o pai de Irina, né? Como é o pai de Irina? Tá maluca? E ele mandou, mandou tudo para mim, não sei se você tem na internet, você acha isso, que é fantástico. E aí, sabe aquela coisa, quando você vai fazer coisas, empenhar música, eu faço muito isso, boto o disco tocando, que vou fazer o que eu tenho que fazer, se por acaso comecei, opa, doutorinha, vamos pegar o outro. Ou seja, eu não estou prestando atenção necessária. Primeiro, eu deixo rodar, roda, roda, a ver se tem alguma coisa que... Uma hora eu parei, falei, opa, eu preciso ouvir com atenção. Voltei, comecei a ouvir, eu adorei o disco. Eu adorei, ele nem sabe, eu falei, olha bicho, eu gostei muito, eu não soube. Falei, olha, você não vai acreditar, mas me interessa. Eu gostei muito, já está no meu iPhone, exaoco direto e é o seguinte, é a minha banda privilégia. Eu falo, olha, não, foi a mim meio esquisito assim, mas é muito legal. Isso eu gosto. Como tem pessoas, coisas estrangeiras que eu ouço, na mesma medida. Eu descobri agora, está bem sem o nome dela direito, Julia Holter, Holter. Olha, adorei essa mulher. Liguei para o meu, lá, a loja onde eu compro o disco de São Paulo, se pega aí para mim. Eles falam, ai, não, não tem aqui, eu vou ter que pedir. Eu falei, olha, não me interessa, eu usei isso porque eu quero ter isso aqui. Eu já nos compro discos, já se bate, já baixei, já tenho o disco, já está tudo bem. Só que eu quero ter esse disco de tal forma que eu gostei dela, né? Enfim, eu ouço essas coisas, eu sou meio, é que o Chato Boy para mim é uma delícia, eu tenho a fazer. Eu vi na internet falando de pessoas que gostam de votos hipodélicos, né? Se de vez que for Chato Boy, é bacana. Ah, sim, muita gente, quando começou todo mundo a falar isso, falou assim, é muito progressivo, eu entendi, quer dizer que acha o disco, esse disco, o Chato Boy, progressivo. Eu falei, isso que eu gosto, que as pessoas achem soluções para elas, às vezes eu gostava daquilo e eu ia ouvir aquilo, pô, legal, pô, João, você viu, falava que era progressivo, eu falei, é isso, é isso, é o que ele quer, é o que ele ouve. Isso para mim está ótimo. É, você mesmo, né, depois do fim da formação clássica do C, continuou sua carreira, né? Mas sempre muito fora da mídia, né? Muito, muito, não direi apagado, mas sem ser visto, né? Isso foi proposital, é proposital até, a gente tem que garimpar para conseguir acompanhar sua carreira, é proposital ou aconteceu? É proposital. Meu Deus, eu não tenho o menor interesse, eu prefiro, especialmente hoje, e hoje eu não posso reclamar, está todo mundo que quer me ouvir, sabe? Eu nunca tinha, quando comecei com o Daniel, nós começamos a fazer shows, coisa que eu não faço, dia de regra, não gosto, é muito esporádico, não gosto daquela sistemática de, ah, tem show, agora, ah, não tem que mandar, não, parou, para, sabe? É, não é assim que funciona, mas já não era no tempo do sexo, do sexo clássico, segundo o doutor. Tanto que era um dos programas que nós tínhamos como banda, eu falava assim, ah, isso é um pouco paciente, tá, tá, fazendo show, um tempo que eu tirei maluco, é, gente, não, eu não faço música para isso, quero me divertir, quero me dizer, sabe, posso me dizer modestamente, mas assim, prazerosa mesmo, entendeu? Precisamos ficar, precisamos ficar famosos, não precisamos nada, precisamos fazer o que eu gosto, sempre põe o meu barato. É o meu barato até hoje. Eu venho aqui, no vinho hoje, em Assargo, eu fui muito bem recebido, fazem mais de 40 anos, bicho, não apareçam, mas todo mundo sabe o que eu sou, todo mundo sabe o que eu fiz e gosta. Então, filho, acho que a coisa está funcionando nesse aspecto. Eu não, eu defesto a ideia de, e aliás, eu tenho uma coisa que confeta a você, é muito desagradável você ser a pão, você não poder fazer coisas naturalmente. Nos setos, na época, a áurea dos setos, a grande vantagem é que nós usávamos máscaras. Eu andava na rua, eu fazia, eu bebia, eu fazia o que queria, ninguém sabia quem eu era. Mas, bem, no dia que alguém, quando acontecia, sabe a mim, quem eu era, e virava aquela loucura, desequilibrada, maluca, eu detestava. Eu detestava. Então, é, é uma opção minha, pessoal. E acho que é a opção, porque eu não deixei de fazer o que eu queria fazer. Os discos que eu queria, e as coisas que eu queria, musicalmente falando. Não tenho nenhum tipo, não sou aquelas caras que tem, nem o Franz Zappa que tem 800 discos, que é o Veloso, nem próprio, nem tem 40 discos. Ou seja, pega a mel e ir ali, pega logo um lixo. Imagina, eu estou aqui hoje, eu estava um lixo. Se eu gravei há por uns anos atrás, essa é a questão essencial. Isso é o que importa, o resto é só adereço, espuma. Então, eu gostaria de saber, uma experiência sua, João, da época dos secos e molhados, que mais te trouxe recordações, assim, tanto boas quanto mais, não sei o que fica a sua, o que o seu critério, mas uma coisa que te marcou muito na sua carreira dos secos e molhados. Estava vindo agora para a Chabel, e peguei um voo de Curitiba para cá, com um aviãozinho que me fez lembrar, aviões que eu usava na época da década de 60, que não existem mais, que são diferentes, então, hélice, turbo-hélice e tal. E eu vim ouvindo o Cláudio de Silva Néstor, que é um dos meus, uma das minhas bandas prediretas daquela época, né? E eu vim me lembrando de uma coisa que era legal no tempo dos secos e molhados. era a descoberta das pessoas de uma banda que, com um som que ninguém conhecia, e a maneira como elas ficavam com uma cara de, assim, mas o que é isso? Que som é esse? E elas começavam a ver o espetáculo, eu, Ney, o Jefferson, enfim, nós, e elas iam ficando assustadas, e depois maravilhadas. Era sempre um momento muito interessante, eu sei, e elas, sim, no começo do show, e depois vim uma vez, tem alguma coisa errada, porque eles estão esquisitos, parecem engiados, parecem não sei o que, eles estão engiados, não são? E, de repente, eles estavam maravilhados, mas como? Como é que eu estou gostando disso? Porque a música está pegando corpo, sabe? E eu disse, não há nada, porque é muito bonito, escuro, com muita luz, muita pintura, muita viadagem, mas se não tiver sustentação, cai. Ou seja, nunca caí. Eu tinha essa sustentação. É a música. Sempre será a música. E a música, na verdade, cumprindo o seu papel de arte, né? Porque causa a sensação. É, ela, é, ela. A música, não era aquilo que nós estávamos fazendo isso. Era a música. Ela está aí, porque quando põe para pessoas que são jovens, vão ouvir, fala, nossa, a música é legal. É verdade. Isso é legal. Agora, se nós gostarmos da bunda, para a hora foi ótimo, o país vivia um momento isso ou x, mas agora... Alguém diga alguma coisa? Não. É isso. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. João, é um prazer imenso conhecer você. Obrigado. É isso. Terminamos aqui? Ó. Não? A semeia? Eu queria que você mandasse um grande abraço para Toledo, Castelói e região, João. Sua passagem aqui pelo oeste do Paraná. Olha, eu acho que eu fiz do Paraná apenas há também quase 40 anos atrás. Mas foi Curitiba, Maringá, me parece. Ou tem outra cidade que eu não estou esquecendo, aqui do Paraná. Londrina. Acho que foi Londrina que nós fizemos. E nunca mais vim. E sempre me surpreendeu muito porque Curitiba foram multiformais, mas aplaudiam de uma maneira. Foi o lugar onde aplaudiram o patrão nosso cada dia por mais de 5 minutos. Se nós não conseguíamos fazer, o que está se passando? O que está se passando? As pessoas adoravam a música que eu adorava e que eu amei. Adoravam Curitiba. Essa também é a minha preferida porque o público estava no único lugar. Foi Curitiba. E agora eu vi a Castelói, que o pessoal ouvia falar, e Toledo, que eu estava dizendo... Eu até brinquei com o Alexandre, e falei, Alexandre, Toledo não é na Espanha? Não, Joré, eu falei, eu sei, eu falei, sacanagem. Então, para o pessoal que estou lendo e aqui do Castelói, muito obrigado. Então, a gente encerra aqui a nossa conversa gostosa com o João Ricardo do Seco Limolado. E a gente passa aí o programa. Boa noite.